Você faz de mim neném Tua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Um neném bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Um neném bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama E diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão tencoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Um neném bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Um neném bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Você me bota no colo E me dá tudo o que eu quero Tudo a bem do que é ser Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho Que tua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Um neném bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Um neném bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama E você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão dengoso E eu fico furioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Um neném bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Um neném bonitinho Safadinho Sem vergonha como eu Amém Seu talking Seu talk Seu talk Seu talk